Vamos iniciar mais um Noturnos TV. Muito boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo com Calica. Calica, olha pra lá, pra nossa câmera. Dá um tchauzinho pra essa galera, dá um boa noite a todos. Boa noite. Galera que tá curtindo a gente. Eu vou dar boa noite. Dá boa noite pra esses que estão aqui atrás das câmeras e também pra esse mundo de gente, esses grandes alegretenses que estão aí do outro lado das câmeras, Calica. Eles estão me assistindo. Vão assistir a nós, vão saber um pouco mais da tua vida, vão saber, aos poucos, a gente vai conversando um pouco do que acontece nesse mundo do Calica. Esse cara que é tão amado, tão admirado pelos alegretenses e todo mundo que conhece o Calica sempre vai se lembrar das melhores coisas dele, hein, Calica? O que tu acha das pessoas gostarem tanto de ti? É bom, né? Eles gostam de mim. Muita gente gosta de ti. Eles me admiro. Exatamente. Calica, deixa eu começar te perguntando. Para as pessoas que não conhecem o Calica dentro do Calica, como é que é todo o teu nome, Calica? O meu é Carlos dos Santos Correia. Carlos dos Santos Correia. Posso dizer a tua idade, já que o Brasil inteiro sabe? Já, pode. 56? É. 56 anos. O pessoal não olhou a live. Quem não olhou a live, a live está na internet aí, inclusive daquele dia da homenagem que você está falando. É. Gostou da homenagem? Foi emocionante, né? Eu nunca tive homenagem. Eu nunca ganhei homenagem. Essa é uma das primeiras que tu está recebendo. Vai ter outras. Vai ter muitas outras, Calica. Aproveitando o Noturnos TV, deixa eu colocar o nosso vídeo aqui. Agora sim vai ser legal. Se não travar o vídeo, vai ficar muito legal. Beleza. Nosso vídeo interno aqui das TVs. O que tu curtiu aqui no nosso estúdio, Calica? Gostou dos carrinhos? Eu gostei de tudo. Dos carrinhos e do lanche. O lanche recém está começando, né? Tem ainda café aí? Eu gostei dos carrinhos, dos bonequinhos. Dos bonequinhos também. Eu gostei de tudo. Todo estúdio é lindo. É lindo, né? Eu nunca tinha entrado num estúdio. E conversando agora entre nós aqui, tu descobriu que tu conhece também o Gabriel, é isso? Conhece o Gabriel? Trabalhava em qual loja o Gabriel? Eu trabalhava na loja. Qual das lojas que ele trabalhava? Americanas? Americanas. Americanas. Eu conheci o gerente. Conheceu o antigo gerente? Quando trabalhava na América, é isso? Ah, quando ele trabalhava na América. Depois ele foi pra outra loja. Que carro que o Gabriel tinha na época? Um Gol vermelho, duas portas. Olha, hein? Quadrado. Eu vou aproveitar o café do estúdio. Eu gostei do café do estúdio. Ficou bom? Mas, de novo, bem feitinho, com aquele açúcar no capricho, Gabi. Hein, Carica? Me conta um pouquinho da tua história. Tu mora com quem? Como é que funciona lá na tua casa? Eu moro com um sobrinho. Como é que é o nome deles? Hã? Como é que é o nome deles? Vai falando o nome do pessoal da tua família. Eu moro com eles, com a família. Com toda a família. Quer citar o nome deles? Eu moro com a Ado. Com quem mais? Com a Camila e com o Nicolas. Os sobrinhos. Com o João Pedro. Me falaram que tu ajudas a cuidar muito bem dos teus sobrinhos. Que tu sabe fazer educação. Eu ajudo. Eu que faço mamadeira pros pequenos. Cuida não só da mamadeira, mas tu também educa. Tu dá muito carinho, dá muita atenção. Eu dou presente final dele. Também? Tudo que eles... Brinquedo, eles ganham. E me conta como é que é o teu dia. Tu acorda cedo, Carica? Eu acordo às nove. Às nove? Ah, mas então tu tá com uma vida tranquila. Não acorda tão cedo. Consegue dormir até mais tarde. Eu gosto de olhar o filme. Tu fica até tarde, acordado? Ah, a televisão do tamanho do telão no meu quarto. Só pra mim. E pro sobrinho. Eu gosto de olhar o filme da Annabelle. Da Annabelle, Carica? Não! Eu tenho pavor de terror. Não consigo olhar o filme. Eu adoro olhar o filme de terror. Eu tenho medo. Eu não tenho medo. Eu gosto. Tá, mas tu já olhou todos os filmes da Annabelle? O 2, o 3 e o 4. Eita! Eu não consegui nem olhar o 1. Tenho medo. Qual outro filme que tu gosta? Jogos Mortais. Eu olhei a casa... Como é? Casa de Cera. Casa de Cera. Onde mata o homem. Se tu fosse dizer pra galera que tá olhando a gente agora, assim, ó. Um filme que as pessoas não podem perder de olhar. Tem que olhar. Casa de Cera. Casa de Cera. É. Ele é... Como é que é? Ele dá medo, mas... Ele é de terror. O que acontece no filme? Então esse casal vai acampar no mato. Mas o que que eles querem acampando no mato? Aí aparece estrago alto no meio da estrada. Aí eles pedem carona. Só que o homem que dá carona, ele é bandido. Depois mata o casal e atira os corpos dentro do rio. É casa de Cera. É de terror. Tenho medo. Eu tenho medo desses filmes. Tá, e tu não gosta de Velozes e Furiosos? Do filme da Marvel? Do super-herói? Não? Novela. O Calica olha a novela. Eu gosto só da novela das oito. Eu gosto da Império. Ah, Império. Por causa do Comendador, né? Comendador é outro nível, né? Eu adoro ler Império. Eu adoro Comendador. Comendador, pra mim, é maravilhoso. Eu só gosto da Império. Tá, e me diz uma coisa, Calica. O Calica olha Big Brother ou não? Olha. Curte bastante ou olha de vez em quando alguma coisa? Eu olho. Eu gosto. Eu olho. Segue. O pessoal na casa, eles comentam. No último Big Brother, ganhou quem tu queria ou não? Não? Quem é que tava torcendo? Eu queria que a mulher ganhasse o alto. Ela não ganhou. Ah. Mas ela ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Pode comprar o alto. O alto. Ela pode comprar o carro. A Juliette? A Juliette. A Juliette saiu com um bilionário? Ela queria o alto e ganhou dinheiro. Um monte de dinheiro. Tá, e me diz outra coisa que agora a gente tava conversando em off. O Calica não gosta de futebol. Não é gremista? Não é colorado? Não. Eu não gosto. Se te der uma camiseta de um time, qual que tu escolhe? Minha. Ah, tu prefere uma outra, outro tipo de roupa. Não deem camiseta do Grêmio e do Inter pro Calica. Pode dar uma jaqueta, um moletom, uma camiseta. Não camisa de time. Isso não, Calica. Eu queria ganhar camisa, mas não deu de jogo. Camisa social ou camiseta assim que não ganha? Eu queria camisa social. Camisa social. Ah, olha aí, gente. Aquelas com social. Dica de presente pro fim do ano pro Calica aí, ó. Galera pode pegar as dicas dele aqui e cada um dá um presente. Final de ano eu não passo em alegria. Onde é que tu vai? Eu viajo, eu vou pra praia. Ô, lugar! Calica, nem eu consigo viajar, Calica. Como é que tu consegue fazer essas coisas? Eu passo o final de ano em Tramandaí, em Porto Alegre. E janeiro, fevereiro, tu também vai? Também. Todos os anos. Todos os anos tu vai pra praia? Não é só final de ano. Quais foram as praias que o Calica já visitou? Imbé. Qual outra? Imbé, em Porto Alegre, Tramandaí. Fico ao lado, perto. Fica girando de uma pra outra? É perto, já fui pra Imbé, Tramandaí. Já foi a Torres? Hã? Já foi a Torres? Só em Tramandaí, Imbé. Ah, Tramandaí. Eu ainda quero ir em Torres. O Gabi morou lá em Torres, sabia? Eu queria conhecer Copacabana. Tu já saiu do Rio Grande do Sul pro lado de Santa Catarina ali também ou não? Não? Não só. Então tá aí, ó, gente. Quem quiser levar o Calica já, pode conversar com a galera. Só que vai ter que levar quem mais da família? Levar mais gente da família, não pode ser só tu, né, Calica? Se fosse escolher uma pessoa pra levar contigo pro Rio de Janeiro. Eu nunca andei de avião, acho que não. Teria medo de andar de avião, mas de ônibus tem excursão pra lá? Eu ia escolher alguém da família. Algum sobrinho. Sobrinho eu acho que é melhor, né? Sobrinho. Eu ia levar a Adriele. A Adriele é muito querida, né? Ele não conhece. A galera toda vai ficar com o filme da Adriele, mas a Adriele é gente finista. Me conta, Calica. Quantos cachorrinhos de estimação o Calica tem? Eu tenho cachorrinho. Eu tenho quatro. Quatro cachorros? Tem gato? Eu tenho... Tem gato? Eu tenho gato. Quantos? Eu tenho um. Como é o nome dos animais de estimação do Calica? Os cachorros é a Xuxa e a Branca. Depois tem a Pitty, pequenininha. Depois no pátio tem os grandes. Tem a Maia e a Mel. Mas aí já passou dos quatro. São quantos? Cinco? No pátio tem mais dois. Eita! Eu adoro cachorros. E aqueles que foram me festejar lá que quase me morderam? Aqueles pequenininhos. Eles não mais, eles podem ter de casa. Eles só com a portão envolta. São bem, queridos. Eu adorei. Uns pequenininhos eu adorei. Tu não viu meus cachorros, Gabriel? Não. Eles foram no portão, Wagner. Foram, foram lá comigo. Calica, me contem no dia a dia. O que que tu faz? Tu levanta nove horas da manhã. E aí o que que tu começa a fazer no teu dia? Eu faço mate. Mas eu... De manhã... Tu costuma ficar por casa? De manhã ou não? Eu só... Ou tu dá aquele giro básico? Eu só vou pra loja à tarde. Faz o giro básico. Depois do almoço. De manhã eu tô em casa. De manhã... Cuidando... Das crianças. Sobrinhos. E de tarde eu vou pra loja, pra magazine. Eu faço o vídeo na Magalu. Ó, toma. Galera da Magalu então aí. Junto com o Calica. Na parceria sempre. Calica, mostra a tua caneca. Eu quero que tu mostre pra galera. Vira um pouquinho mais ali. Pra galera ver. Consegue ver direitinho? Essa caneca aí é da galera da Pop Informática. Grande parceria do Ivaldo. E eu sei que o café fica mais gostoso nessa caneca, né? Calica, pra galera ficar sabendo, tem muita caneca legal lá na Pop. Tem, além de claro, todos os produtos de informática. Tem sugestões e presentes tops por lá na Pop Informática. Quem é o dono da Pop Informática, Calica? O Ivaldo. O Ivaldo. E qual o carro do Ivaldo? Tu não te lembra? Ele tinha uma Montana, acho que ele trocou. Ele trocou, trocou agora. Trocou, mas trocou há pouco tempo. Tá perdoado isso aí, porque ele trocou há pouco tempo. Na verdade, Calica, nem eu sei que carro que ele tá agora. É isso que eu convivo lá direto. Não viu alto. Não, sei que ele trocou. Ele tinha uma Montana. Ele anda fazendo uns giros assim, trabalhando bastante. Ele tinha uma Montana. A Montana, mas a Montana é a clássica aquela, né? A Montana eu sempre quis ter. Eu achava linda a Montana. E tu conhece a Clélia? A Pop Centro lá, que é a mãe dele? Eu ganhava presente da Clélia. Clélia, gente fina, né? Ela foi embora. Foi embora? Ela não mora mais aqui. Ah, então tá girando no outro carnaval. Eu conheci o dono Dário, não sei quem. Qual? O Dário. O pai do Ivaldo? É. O pai do Ivaldo. O que conheceu o pai do Ivaldo, cara? O pai do Ivaldo já tá fora da cidade já há horas, né? Ele era o dono da Pop. Vamos conversar sobre outros parceiros. Tu conhece o pessoal do Delivery Much? Do aplicativo? Eu conheço. Ele que pede a coisa pra gente comer em casa? Eu sei quem é do aplicativo. Quem é? A gente pede lanche, eles não entregam na porta. É? Calica pedindo pelo Delivery Much. E tu conhece o Leonardo da Risse? O Leonardo, eu conheço o da Risse. Ele é casado com quem? Eu conheço ele. Ah, tu conhece ele? Só ele. Ele tem filho? Não. Acho que não. Não tem. Eu conheço o Leonardo. Não sei se é o mesmo. O Leonardo é o filho do Prodóximo, do restaurante. Eu conheço. Um gringo alto. Ele tem um fúzio. Ah! Sabe por que eu conheço o gurizão do Prodóximo? Porque ele vinha na casa da Iva. Ele era amigo do filho da Iva, do Nuno. Sim, do Nuno. Galera da Iva, galera também do FNP. Do frango do pote, não é? Do frango do pote. Aqui perto. Aqui perto é, cara. Você viu que o Júnior, o Nuno, tá de alto novo. Ele tá numa Porsche branca. Oxê! Olha aí, Nuno. O que é isso? É mesmo? Olha aí. Tá agalhando. É uma Porsche branca. Não vamos, não vamos. Ele tinha um Mercedes e vendeu. Trabalhando bastante. Ele tinha um Mercedes. Sabia que o frango do pote tá expandindo em todo o Brasil? Olha o Igrete aí, voando pelo Brasil. Conhece a galera do Mob Já? O Mob Já também é nosso parceiro aqui. O Mob Já. O Mob Já é aquele aplicativo. Eu conheço o pessoal de lá. O aplicativo que leva e traz a gente. É aquele que a gente chama. Não é o Uber. Tipo Uber. É tipo Uber. O Uber alegretense nosso aqui. O Calica sabe tudo, gente. E me diz uma coisa. Vamos comentar da galera do show business. Essa galera da internet. Quais são os youtubers, os apresentadores que tu conheces? Pessoal do rádio, da televisão. Comentar sobre esses parceiros aí. Conhece quem do rádio, da televisão aí que tu possa contar alguma história pra gente. Eu conheço o pessoal da Rádio Alegrete. Da Rádio Alegrete, da Rádio Minuano. Tu conheces todo mundo, Calica? Eu conheço da Gazeta. A dona da Gazeta é a Lilia. Calica. Nessa vivência tua na cidade, são 56 anos morando e vivendo aqui no Alegrete. Tu pode conhecer muitas pessoas. Mas eu tenho a certeza que mais pessoas te conhecem do que tu conhece pessoas, né? Isso que tu conhece muita gente, né? Mas eu acho que toda cidade te conhece. Tu sabe essa grandiosidade que tem o teu nome na cidade? Já sentiu? Tu tem ideia do que acontece, Calica? Todo mundo me conhece. Todo mundo te conhece. Os ricos também. Os ricos, pobres, todo mundo. Tu é uma celebridade da nossa cidade. Todo mundo te conhece, não só aqui no Alegrete, mas também fora. Tu não vai dormir hoje de noite, Calica. Eu adoro. Se eu tomar café, eu dormo, igual. Bota uma aguinha. Bota uma aguinha no café pra não ficar tão forte. Agora, daqui a pouco, ele te traz outro, tá? O que mais que nós vamos falar, Calica? Eu quero falar sobre o meu aniversário. O Bocão me entregou o papel. Tu teve uma homenagem bem especial na Câmara de Vereadores? Eu tive o dia do aniversário e o Bocão me entregou o papel. É certificado cidadão Alegrete. Ele me entregou o papel. Um documento oficial da Câmara do PP? É, com todos os... Na verdade, todos os vereadores, né? Foi sugerido pelo vereador Bocão, da bancada do PP. E tu recebeu... E do Paulo Detar. E do Paulo também? O Paulo Detar seria do Enquestão? É, o dono do Enquestão. Do Enquestão. Fizeram, então, essa homenagem mais do que justa pra ti, né, Calica? E como é que foi lá? Tu foi na Câmara, recebeu em casa? Ele me levou em casa no dia do aniversário. Ele entrou lá. Chegou com bolo também? Hã? Levou levar um bolo no dia do teu aniversário? Que mais foi? Também. Tu recebeu muitos presentes no dia do teu aniversário? Eu ganhei presente, de toda alegria. O bolo eu ganhei da Récia e da Rosalência. Todos os anos tu recebe um presentinho do pessoal da Rosalência também, né? Todos os anos o pessoal me dá um bolo. Final de ano também. Quem mais te homenajou no dia do teu aniversário? A mensagem do Fagner, do Bocão. Não, não, essa aí não precisa contar essa aí. Mais gente, mais gente. Quem mais, quem mais? Mais gente. Mais pessoas. Meu aniversário tinha convidados. Que mais que tu quer comentar, Calica, sobre a tua vida? O que dá pra gente saber que as pessoas não sabem da tua vida? Eu trabalho pra ajudar em casa o sobrinho. E só eu o pessoal não sabe. Isso é muito importante as pessoas saberem, sabia? Porque muitas vezes acham que a pessoa é uma coisa e tu é uma outra pessoa. Só porque eu moro no centro e tem um alto, não quer dizer que eu seja milionário. Eu trabalho pra ajudar a família. Tu trabalha e trabalha forte pra isso, não é? Eu trabalho em casa de rico. Eles me pagam. E tu tem... E eu ouço falar somente, Calica. Eu não tive o prazer de saber diretamente como é que é o teu trabalho. Todos que sabem do teu trabalho sabem o quanto é caprichoso. O quanto faz a coisa bem feita. É isso? Como é que funciona, Calica? Eu limpo tudo. Eu arredo tudo pra limpar. Recanto, recanto a tela. Em casa também eu faço isso. Não é só nas casas dos outros. Se as pessoas quiserem te contratar, tu pode ser contratado ou tu já tem os teus horários certos? Não, eu posso ser contratado. Beleza, então enquanto tu vai comentando aí, eu vou colocar o teu contrato aqui. O pessoal pode me... Tu sabe o teu número na cabeça? Eu não tenho celular. Eu posso colocar o celular da Adri? Pode. A minha sobrinha tem. O pessoal pode ligar pro dela. Eu moro na mesma casa. Pode ligar e conversar contigo pra te contratar também. É, liga pro da minha sobrinha. Vamos colocar aqui ao vivo na própria edição. Ou depois o Gabi edita aí, mas não vai precisar editar não ficar. Quanto mais normal ficar a coisa, melhor. Tá aqui já então o número do Calica vai aparecer em alguns instantes pra vocês. Será que... Vamos falar sobre a pandemia, Calica. Como é que tá sendo esse um ano e meio de pandemia? É bem complicado, bem sofrido pra gente, né? Pra mim, eu fico olhando o filme toda tarde. Depois eu lancho. Depois eu volto a ler o filme de novo. Questão de poder sair pra rua, o que tu acha? É. Tá mais difícil? Eu vou ao mercado. Agora já tá... Já tá melhorando, né? Agora já tá... Menos a doença já tá melhorando. Tem pouca... Não tá como era no início. Foi bem complicado no início? É. Pra ti? Foi difícil? Não poder sair de casa? Eu ficava com os sobrinhos, eu tenho sobrinhos, eu brincava com eles. Ficava mais em casa, então? Olhando o filme com os sobrinhos, cuidando eles. E me diz a questão de tu sair pra rua. O pessoal conversava menos contigo durante a pandemia? Mesmo que eu não saísse pra rua, o pessoal me... Você procurava pra conversar? É, vizinho em casa lá no portão. Assim que é bom. Não precisava sair vizinho lá no portão. Me ver, perguntar como é que eu tava. Já tô bem. Ah, sim, que é bom. Eu tô com o sobrinho. Com toda a família em casa. Pra quem tá ouvindo esse barulho, é a cafeteira passando café, mas o café é pro Calica. Não vai sair, senão? Não vai. Tu tava escutando lá? Não vai sair o café. Calica, pra quem quiser te contratar, o telefone já tá na tela. Então, quem quiser contratar os teus serviços, o que que tu faz e que tu tem horário livre na tua agenda? O que que tu faz? Eles podem me contratar. Eu gosto de fazer o serviço das casas dos outros, na sexta e no sábado. Nos outros dias eu tô com o sobrinho. Tem que ser na sexta ou no sábado. Nos outros dias eu tô com casa com o sobrinho. Eles vão me contratar no sábado. Quem quiser tem que me contratar no sábado ou na sexta. O valor eu dou no... O valor é no WhatsApp. O valor é no WhatsApp. Tô aqui. Calica, conta pra nós do Noturnos TV, qual é o teu maior sonho, Calica? Meu sonho? O teu maior sonho, qual que é? Eu passava só viajando da Porto Alegre, na casa do sobrinho lá onde eu tava. Então, tu tem que já pedir pros sobrinhos te levar, te importar pra Porto Alegre, só passar viajando pra lá. Eu já fui lá. Tu tem ido seguir isso ou já faz algum tempo que eu tava lá? Eu cheguei antes de lá. Ah, eu tava sabendo. Essa entrevista foi agendada pra hoje, inclusive, porque tu tinha ido passar o feriadão lá. Eu tava em Porto Alegre no feriado. Eu fui de alto com a sobrinha e subi. E tu não tem vontade de ir mais pra longe, viajar pra Europa, pros Estados Unidos? A Europa tem que ser de avião e não... Furo da reportagem. O Calica tem aversão a avião. Mas e de navio, Calica? Já pensou em viajar num cruzeiro, assim? Aqueles navios gigantes? Tomando champanhe na bordo do cruzeiro. Qual é o teu artista, o teu músico favorito, a tua banda, o teu cantor favorito? Eu gosto de pagode. Qual o pagode que tu gosta mais? Zeca Pagodin. Zeca Pagodin. Imagina tu passar... Eu quero ganhar um CD do Zeca Pagodin. Mas se tu não gravar CD, eu vou gravar um pendrive depois pra te ver todas dele. Tu grava agora? Não, agora não dá, né? Agora não dá. Quando que eu... Eu te levo lá, eu te levo. Eu só gosto de Zeca Pagodin. Tá, e Revelação, tu não gosta? Pichote? Só Zeca Pagodin e Revelação. Ah, Raça Negra, não? Também. Ah, e só pra contrariar? Também eu gosto. Tá, mas me diz uma coisa. Tu vai gravar. Eu vou gravar pra ti, eu vou gravar. Mas imagina, tu vai ir pra Europa com um navio, tomando champanhe, com Zeca Pagodin fazendo um show só pra ti e pra tua galera. Vai ter uma live. Imagina com a live junto. Que nem teve no meu aniversário. Que nem teve no aniversário, só com Sonzeira. Quer mais? Ele quer mais café. Você prepara, que do nada vai aparecer o Calica, vim tomar café. Viu? É, Calica, agora tu já sabe no que é. Eu vim do Lanxá aqui tomar o teu café. Eu gostei do teu café. O teu café é bom. Eu nem... Eu acho que eu nem vou jantar depois de café. Não vou jantar depois de café. Eu quero ver tu dormir depois. Eu vou olhar o filme desse, eu vou olhar a casa desse. Eu gosto de ter café passado na hora. O aroma do cara. Olha aí. Cultura com Calica. Fica muito melhor, né? Passadinho na hora. Eu prefiro café passado que nesse café. Deixa eu buscar uma história antiga. Calica, agora a gente vai ter que comentar. Quando foi que tu me conheceu, Calica? Lá da Estrela. Na Cal. Na Cal. Na Cal de que? Que que eu era? Eu era ponta de caixa. Eu ia todo dia incomodar. Incomodar não, né, Calica? Ele ia lá, dava o giro dele, conversava com a galera. Eu conheci o Fagner. Eu conheci o Varrendo. Sim, eu varria, fechava a extinta Cal, né? Antiga Cal, que hoje é peruso. Tu varria estacionamento. Varria tudo que era lugar. Sim, chegava a noite. Deixava fechar, saia os clientes. Sim, saia todos os carros e o mercado fechava nove horas da noite. A gente saia nove, meia, dez horas varrendo, limpando todo o mercado. Na época que tinha ponta de caixa, eram trinta e seis pontas de caixa no supermercado. A época que valorizavam as pessoas para trabalhar. Hoje em dia, botam dois, três ali. Até agora o Peruso está de parabéns que tem colocado bastante ponta de caixa. O Peruso botou mais gente. Botou mais gente agora. Tinha pouca gente. Os clientes começaram a reclamar que demoravam. Parabéns à gestão atual do Peruso com toda aquela organização do novo mercado. Está bonito, né? Eu gostei das áreas que fizeram para os caras. Ficou bonito, né? Não ficar na chuva, o Márcio mandou fazer todas as áreas. E tu conhece, então, o gerente do Peruso também? É o Márcio. Márcio o quê? Qual o sobrenome dele? Marquesan. É Márcio Marquesan. Ele me dá bandido. Eu sou cliente do Peruso. Tu é querido do Peruso, então. Claro, né? Quantos anos faz que a gente, nós, frequentamos lá, né? Imagina, Calica, você lembra daquelas épocas de meados de 2000, 2000 e pouco? Tu também já trabalhava no que tu trabalha. Também conhecia já bastante pessoas. Claro que já se passaram 20 anos, Calica. Tu sabe o que são 20 anos na vida da gente? É muito tempo. Eu já conheci essa gente, 20 anos. Tu conhece cada um dos alegretenses? Todos me conheciam. Tu conhece quem as pessoas são casadas? Tu conhece o carro das pessoas? Tu sabe onde que eles moram, a grande maioria? Tu conhece muita gente? Vamos falar um babado de alguém aí conhecido da cidade. Vamos fazer um furo de reportagem aqui. De quem separou? Vamos falar de quem que você separou. Quem é que você separou? Um furo de reportagem. Minha amiga. Quem é a tua amiga? Ela é rica. Ela é dona... Tu não precisa falar nome. Calma, 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 gente. Não vai, não precisa falar nome agora. Só conta a história. Conta a história. Ela é rica. Ela era casada e o marido dela trocou ela por uma amiga dela. Eu só não vou citar o nome. Não fala nome porque nós somos chique. Pessoa chique não fala nome. A gente mantém o segredo. Dá uma conta a mais essa história. Como é que foi? O marido trocou pela melhor amiga dela. É. Mas e aí? Terminou o casamento? Tiveram que rachar o... Aí tiveram que dividir os bens. Carro o dinheiro. Carro ela ficou bem. Agora pega o mais novo. Agora vai achar outro mais novo e mais rico. Mais bonito. Não, mas novo e rico é difícil de achar, Calica. Se tu achar um novo e rico, apresenta pra mim que eu quero. Tem data em alegria que trocou de mulher. Doutor que trocou de mulher. Tá, mas e trocou por uma mulher mais rica, mais nova? Como é que foi a coisa? Não, ele não trocou por uma rica. Ele trocou por uma mais nova. Por uma mais nova? É. Porque sem vergonha ou não? Tu acha isso sem vergonha ou não, Calica? Eu acho. Que barbaridade. Ele já era casado, ficou com a mulher por uma mais nova. Tá, mas aí teve que fazer um rachixe ali, né? Eu acho que... Teve que dar uma casa, as casas, coisinha. Teve que dar, casar. Ele deu um jipe, meu um poupas pra mulher. E deu de ela. Aí ela, que não é boba, vai pegar um cara mais novo e mais bonito. Agora ela vai pegar outro novo. Ela tem um jipe poupa de ela. Ela não saiu pobre. Quem mais? Calica, tu costuma caminhar na Pracinha dos Patos? Eu vou lá domingo. Só domingo, mas tu caminha bastante durante o dia, no centro. Domingo tá todo rico, tomando esse marrom na Pracinha dos Patos. E lembrando pra galera que o telefone do Calica tá embaixo aqui, junto do nome dele. Pra quem quiser contratar o serviço do Calica, sexta e sábado. É só isso, só sexta e sábado que trabalham. É sexta e sábado. Pode ser. As diárias do Calica vão ser repassadas, os valores ali, pelo WhatsApp da Adri. Esse WhatsApp é o da Adri. Quem quiser contratar, contrata aí direitinho. Deixa eu só confirmar, ver se é esse mesmo número da Adri. 98426-1969. Tá aí o número da Adri. Manda mensagem pra ela que vocês acertam valores com o Calica. Calica, qual é a melhor loja pra você comprar no Alegrete? Loja de roupa, confecção, essas coisas. Eu gosto de todos, eu gosto de lá que o Gabriel trabalhava. Na América? Na América. Lá eles atendem a gente bem. Bom demais. Lá não, a galera da América é top. Deixa eu mandar um abraço especial pra Cleo. Cleo, que é a nossa gerente da América lá. Fica um carinho especial pra ela. E o Calica, tem alguma outra loja, algum outro local que o Calica quer mandar um abraço especial aí? Pro pessoal da colega da Magalu. Da Magalu. Que eu trabalho lá. Como é que é o nome da nova gerente da Magalu? Eu tenho por aqui. A gerente mudou. Mudou a gerente agora, né? Era a Mari, agora é outra gerente. Deixa eu ver. Eu vou até dizer o nome dela pra eu te gravar. Eu tenho aqui o contato que até entrou em contato comigo hoje. Quem é a nova gerente da Magalu? A Melissa. É a nova gerente. Eu gosto da Melissa. Tu vai se lembrar do nome dela agora? A Melissa. Pode ser. A Melissa. Depois a gente tem que descobrir que carro que ela tem. Ela deve ter um carro do Annelia, gerente. Ó, toma. Calica, inclusive vai ter novos merchan contigo lá. Tô sabendo disso. Deixa eu fazer uma pergunta básica. Já cansou, Calica? Já cansou de dar entrevista? Ou tá gostoso? Tá legal? Tá legal? Eu tô gostando da entrevista do café. O que mais? Olha que tu não vai passar mal, Calica. Tu já pescou? Já. Pegar peixe com o anzal. Aonde? Hã? Irapuitã? Aqui no Rio. Quando eu morava lá perto. Eu morei na vila. Eu morava na Simples e Jackson. Na vila nova? É. Bem no barranco onde pegava enchente. Atrás? Atrás do Bé? Atrás do Bé. Bem no barranco onde pegava enchente. Não, mas não era tanto também. Tu morava bem no início do calçamento. Mas a água ia lá. Chegava no pátio. Não chegava na casa. Não entrava em casa. Ficava na parede. Tinha que tirar o robo. Tudo por dentro da água. Entrava dentro. Ficava na parede. Mas aqui tu sabia que aqui pega um metro e quinze? Aqui não entra. Aqui pega água. Eu achei que vinha até o pátio em ponta. Rapaz, vem por trás do quarteiro. Aí tem que tirar os móveis. Tem que tirar tudo de dentro. Olha aquela marca ali do tempo da enchente. Eu achei que a enchente vinha até o pátio em ponta. Não, pátio no muro ali. Aí entra aqui aquilo lá que tá escasgado. É da última água. Quais, Calica, quais foram os locais da cidade que tu namorou, Calica? Vamos lá. Tu morou na Vila Nova. Eu morei só na Vila Nova e também ali. Só na Vila e depois eu comprei a casa. Ali em frente ao antigo posto... Pileco. Pileco. Que era do Raul Enrique. Antigo posto do Raul Enrique, perto da rodoviária. Agora é Pileco. Como é o nome daquela rua ali, Presidente Dutra? Castro Alves. Castro Alves. Presidente Dutra, eu acho que é a outra. Eu acho que é a Dutra. Ela é... A minha é Castro Alves. Castro Alves. A Presidente Dutra é do outro lado. É do outro lado. Calica, me diz uma coisa. Tá chegando 20 de setembro agora. Tu gosta da gauchada, dos filhos, dos farropilhos, dos radios. Eu adoro olhar na televisão. Tu não gosta de ir pra praça? Eu não gosto de ir lá na praça. Eu gosto de olhar na televisão. Só... Lá na praça era muito... Muita laúcia, tá muita... Tu é mais elitizado, né, Calica? Eu prefiro olhar na televisão. Tu não gosta muito de estar no meio do povão. Eu prefiro olhar na televisão. E carnaval, tu vai pra rua? Também não. Só na TV também. Nota que tu é mais caseiro. Tu gosta mais de ficar em casa. Eu não gosto de ir no carnaval lá perto. Vem gaúcho. Eu gosto de olhar carnaval na TV. Desfile também na TV. É que lá dá muita... Beberagem dá muita briga. Outra coisa que eu sei, que eu já sei, mas eu vou te perguntar pra galera falar. O Calica não gosta de álcool. Não toma bebida alcoólica. Só coca. Só coca-cola e café. É só café e coca. E pão. E pão. Por isso que tu te mantém esbelto, né? O pessoal tá me vendo lá. Tá te vendo lá? Ali não. É no celular ali. Todo mundo vai... Não sei. Eu espero que muita gente te veja o Calica. Todo mundo vai me ver. Porque... Eu quero que todo mundo... Calica. Muitas vezes as pessoas te veem passar na rua. Você vem interagir com muitas pessoas e não sabe exatamente quem é o Calica. A pessoa por trás do Calica. A pessoa por trás daquela pessoa animada muitas vezes. Que tu tá sempre sorrindo na rua. Agora eles já sabem quem é o Calica. Sabe um pouquinho. Sabe o meu nome. Já sabe o meu nome. Eu tenho que saber mais de ti ainda. Tem mais coisa pra saber. Pede o nome do Calica. O meu é Carlos do Santos Corrêa. Carlos do Santos Corrêa com a gente. Eu moro na Castrol. Na Castrol. Quem quiser contratar o meu serviço já tem... O WhatsApp tá ali. Já tem o nome do WhatsApp. Só não vamos falar muito o teu endereço. Porque senão o pessoal vai lá começar a te incomodar lá. Eu nem vou dizer onde eu moro. Só dizer que tá no ar. Ninguém precisa saber onde eu moro. É o pobre da Adria recebendo as mensagens. O que nós vamos falar agora, Calica? O que eu vou falar? Eu adoro uma fofoca. Não tem nada de fofoca pra me contar? Eu já falei. Eu já falei o que eu sabia. Acho que fofoca não tem mais. Então é bom também a gente ficar fofocando, né? O pessoal não gosta que fale da vida dele. Não é bom tá se metendo na vida dos outros. Não é ficar se metendo, exatamente. O Calica sabe tudo. O Calica, além de saber das coisas que muita gente gostaria de saber, ele sabe ficar na dele também, né? Eu fui no shopping em Porto Alegre. Eu fui no shopping lá. Qual shopping? Você lembra o shopping? Eu andei na escada rolante. Elevador. Eu lanchei lá. Onde é que no Baclis também? É bem mais bonita que ela lá, né? Eu gostei do shopping. Eu fui no Big em Porto Alegre. Que top. O Big faz 10 carros. Perus 10. 20. 30. Junta todos aqui. Eu entrei no estacionamento. Não tinha lugar pra estacionar o carro. E o shopping, como é que a situação? Chegou aí no cinema? Eu fui no... Eu... Eu lancei lá no shopping. Você lanceou no shopping? O que que tu comeu lá no shopping? Eu pedi misto. Eu sou chique. Eu pedi misto. Só um misto básico. Ou misto com ovo. Com batata. Eu pedi aqueles pão que é um... Com batata? Com batatinha? Com ovo tudo. Alface. Com batatinha? Com batatinha frita. É, batatinha adeus. Coisa boa. Eu pedi aquele lanche. Coisa boa. Será que eu vou ganhar o celular do Henrico final dele? Eu nunca ganhei celular. Calma, calma. Vamos falar sobre isso aí agora. Vamos já deixar o WhatsApp do Calica aí pra quem quiser dar presente pro Calica. Quem quiser dar aquele regalo, aquele presente final de ano. O final de ano tá aí. Lembrando, Calica, tu não tem celular, Calica. Eu não tenho. Tu não tem o WhatsApp teu porque tu não tem celular. Eu não tenho celular. Será que alguém pode dar um celular pro Calica? Vai, Calica. Manda. Faz teu merchan aí. Eu gostaria que alguém lembrasse e me desse um celular final de ano de Natal. Boa. Tá, então. Quem sabe você que tá assistindo, curtindo aí o Noturnos TV, tiver um celular pra presentear o Calica. Não precisa ser novo. Pode ser. Não pode. Um usado até funcionar. Não precisa ser da loja. Pode ser um iPhone usado. É. Não precisa ser da loja. Tá, mas tem que ser iPhone ou... Tem que ser um iPhone ou pode ser um Samsung? Pode ser um Samsung. Ó, pode ser um Samsung. Só ele quer o celular pra poder ter o WhatsApp também, né, Calica? Por favor, né? Todo mundo tem que ter o WhatsApp pra conversar com o Calica. Eu não tenho assim. Não tenho assim. Imagina o WhatsApp do Calica bombando com as chamadas. Tá, e me diz uma coisa. Como é que tá o coração, Calica? Tá amando? Tem alguém especial nesse coração? Eu não tenho alguém. Mas tu quer ter alguém? Não. Ou alguém só incomoda? Eu só me incomodar? Eu não quero ninguém. Eu vou ficar sozinho porque só incomoda. Só só incomoda, né? É, eu ficar sozinho. É melhor ficar sozinho do que incomodar. Só do que mal acompanhado. Tá, mas se alguém insistir querendo conquistar o teu coração, como é que tem que ser a pessoa? Mas eu não quero ninguém. Toma. Não importa que seja a pessoa boa, carinhosa. Cansou já? Quê? Cansou? Não. Eu ia pedir mais café. Eu não vou dormir por causa do café. Tchê, Calica, bota mais água nesse café agora aí. Senão eu vou ter que levar pro hospital. O café daqui do estúdio é melhor do que o da... O café do estúdio aqui é melhor do que... Eu gosto do café lá da Mabel. Só que o de lá não tem açúcar. Sabe quem é que faz aquele café? É a Dani. A Dani que faz aquele café da Mabel lá. Não é o Luciano. Achei que era o Luciano. Ah, Calica, me conta uma história aí. Como é que tu conheceu o Luciano? Foi que ele mora na Sofia de Brun. A mãe dele mora ali, né? Eles moram na outra rua Sofia de Brun. E eu morava na Sumpre Cisac. Tu meio que se criou com ele. Tu tem mais ou menos a idade dele. Ou tu é mais velho? Eu não sei a idade dele. Ele tem 42, 44. Eu achei que ele era mais... Que carro tem o Luciano? Um Celtinha Vermelho. Ah, aquele Celtinha Vermelho já andou, né Calica? Eu não andei no Celtinha, não dá carona. Não dá, aquele sem vergonha? Tu conhece algum motorista de ônibus? Eu conheço. Conheço todos? Qual? Eu conheço da Vals. Qual motorista que tu conhece mais? Ah, todos. Eu pego todos os ônibus da Vals. Ele tá aberto a porta do meio pra mim. Eu não entro na frente. Tu não fica pagando também, né Calica? Como é que tu vai estar pagando, né? Eu conheço o dono da empresa. Quem é o dono da empresa? O dono da empresa nova é essa. Como é que é o dono da empresa nova agora? Eles moram perto da Nicola. Não é mais o Gil, se nem o Serano. Eles venderam pra outra. Sabe por que que eles... E agora, quem é que é o novo dono? É outra gente. Outro dono da empresa. Ah, sim. Dessa fronteira aí, né? É da fronteira, não é a Vals. Tá, e como é que o atendimento dos ônibus agora? É melhor antes ou agora? Agora. Tá melhor? Tá melhor do que antes. Olha aí, ó. Furo de reportagem do Calica. Calica, o que que tu acha das ruas do nosso Alegrete, Calica? Tu acha Alegrete bonito? Eu acho lindo Alegrete. Só que tem que arrumar as ruas. Tem ruas buracadas. Tá aí. Uma oportunidade de escutar o Calica. Será que eles vão arrumar as ruas que tem buracadas? A gente pode cair e torcer o pé nessas ruas. Cheia d'água. Quando chove, enche d'água. Fora os carros, né? Tudo liquidando os buracos. Os carros podem prender a roda nesses buracos quando passam. É verdade. Imagina entortar a rodinha. Os carros novos. Os carros zero quilômetros. Eu vou pegar um cigarro. Eu gostei da caixinha. Eu nunca tive uma dessa. Quando eu tiver parado de fumar... Tu não vai parar de fumar. Como que não? Eu quase parei esse dia. Parou, mas voltou. Quem para não volta. É verdade. Fala, fala pra gente. Sobre o cigarro. Como é que é a situação, Calica? Tu tinha parado. Eu tinha parado de fumar e... Quem para não volta a fumar de novo. Porque eu sou fraco. Tu tá fumando. Eu sou fraco. Diz assim, tu é fraco. Fala pra mim, fala na minha cara. Pode dizer. É que tu é fraco. É, eu sou fraco. Não dá. Todo mundo deixa de beber. Ele volta a beber também. Dá rim. Todo mundo dizia eu parei de beber. Ele volta a beber. E não parou. Tá, me diz uma coisa, Calica. Tu nunca fumou? Tu nunca bebeu? Te incomoda o cigarro? Se te incomodar, eu vou parar. Tu pode fumar. Eu não fumo, mas não me incomoda. Mas diz assim, tu é um bosta fumando. Pode fumar. Pode me xingar. Eu não posso. Até eu fiquei com vergonha agora, gente. Eu vou vir tomar café agora todas as horas. Se preparem pra mim. Se preparem pra mim. Eu já sei. É baixando o Ramiro. O Ramiro mora aqui. O carro tá aí. O Ender mora aí. O Ender. Quem é o Ender? Irmão do Ramiro. Ele trabalha lá. Do Ramiro da lavagem? Eu conheço. Quem é o que tu diz que eu moro perto? Do Ramiro. Da lavagem. Da lavagem. O Ramiro, né? Porque o Ramiro, o pai dele mora lá na Euripides. É o gurizão Ramiro. É bonito. Ele mora aí. É um carro bonito. O carro dele é branco. É um Honda Civic. Um Civic novão, né? Novo. Top. É zero. E o Ender, irmão dele, tem um Uno. Calica, me fala uma coisa. Como que a gente chega num carro zero? Tem que comprar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, juntar dinheiro e comprar. Bom, é simples, né? Ninguém. Toma. Tem que fazer uma vinheta dessa aí agora. Quebrou. Tem que fazer um game com aquela musiquinha. Você fala um game. Olha o vermelhão do... Olha o vermelhão do... Claro, a tua resposta foi ótima. Viu só? Olha o vermelhão do... E o Calica tava nervoso. O Calica tava nervoso. Tu tava nervoso, não tava? No início tava, né, Calica? Não tava. Mas tu tava me perguntando... Eu tava calmo. Fala no microfone, no microfone. Eu tava calmo. Vamos ajeitar o microfone aqui, paguei. Vou ajeitar que daí você vira o microfone. Olha, eu tava calmo. O Ender trabalha lá no cine. Qual cine? Aqui onde era o Forna Praça. Ah, no cine do negócio dos trabalhos? Ele trabalha com a mãe do amigo meu. Como é que é o nome? A Graça, mãe do Juliano e do Beto. A Graça eu conheço. E do Beto. Conheço a Graça. O Juliano trabalha lá embaixo, na veterinária, na Barão. A Graça também comprou um auto novo. Como é que ela conseguiu comprar um auto novo? O carro dela é um... É um marrom. É um HD20, né? Ah, olha só. E como é que ela conseguiu comprar esse carro novo? Porque ela juntou dinheiro. Ela trabalhou anos no cine. Ela trabalha anos no cine. Eu conheço a Graça. Me fala, Calica. Tu tomou as duas doses, Calica? Eu já fiz as duas. Já fez as duas? Tu fez aonde as doses? Lá no posto. Da Vila Nova? Da Vila Nova. Eu também. Eu tomei a minha da Pfizer. Sabe com quem? Qual foi a tua vacina? Também da Pfizer. Da Pfizer? Sabe quem é que me aplicou? Quem? A minha vizinha, a Bibiane Pedrosa. Ela é chique. Ela é chique, né? A Bibiane é chique. Eu disse, não, fora a Bibiane, eu quero a Bibiane Pedrosa. Porque ela foi minha vizinha, morou no apartamento. Porque tu conhece também a profissional, né? Eu conheço a Bibiane. Ela trabalha na saúde. Tá, e faz horas já que tu tomou a segunda dose? O quê? Tu vai tomar a terceira dose agora ou não? Eu já tomei as duas. As duas? Falta só a da gripe. A da gripe tu não tomou ainda? Não, mas a outra eu já tomei as duas. Então tá bom. Eu tô pra tomar a minha segunda 17 de outubro. Se não anteciparam, possivelmente vão antecipar. 17 de outubro. De outubro. Não é na outra semana. Não, no outro mês. Eles não vão mudar, eles sempre vão dizer. Acho que vão antecipar, vão antecipar. Eles não vão, eles não antecipo. Que outra pergunta eu faço pro Calico? Dá resposta boa. Eu adorei tuas respostas, Calico. Adorei. O Gabriel ficou vermelho. Gostou? Gostou? Tu me deu uma baita resposta. Que outra pergunta nós vamos fazer pro Calico aí? Ele vai pensar. Já temos uma hora já de gravação, Calico. Ele vai pensar. Espere que eu tenho que estar em casa da Império. Não perco a Império. Ah, mas já tá dando o Império. Já vai perder hoje. Por mim é calço. Ah, eu vou ficar aqui. Hoje eu perco, amanhã eu olho. Hoje ele vai perder a novela. Só pra ficar no estúdio. É bom, né? Perder a novela, o estúdio é melhor do que a novela. Tá. Mas Calico, me diz uma coisa. Tu vai avisar pra todo mundo olhar o teu show aqui, né? Eles não vão olhar numa live. Não vai ser. Não, não. Não é live, mas a gente vai deixar editadinho, bonitinho. O pessoal não vai olhar no celular que eu falei. Sim, vai ser no celular, mas vai ficar ali pra sempre. Então não precisa dizer que eu fiz a live demais. Senhoras e senhores, Noturnos TV com Calica. O Calica vai dar o recadinho pra vocês pra conferir, Calica. Fala aí pra galera. Olha meu vídeo no YouTube. No YouTube, canal do YouTube, Noturnos TV. Vai lá, procura, porque vai estar a entrevista completa do Calica. E vai ter os cortes também. A gente vai ter vários cortes pra vocês conferirem. E quem quiser vai ter muito corte legal pra vocês compartilharem lá, né? Então tá seco esse pãozinho aí, Calica? Tá seco? Eu gosto de pão seco. Quando a outra pergunta... Tu sabe de quem é esse pão aqui? Esse pão veio lá do Nero. Padaria do Nero. Tu visita lá de vez em quando? O Nero eu conheço. Do Finado, Nero, na verdade, no nome, né? Agora tá sob nova direção. Os meninos da nova direção do Nero lá, né? Eu adoro a bolacha manteigada, né? É muito bom. É bem novinha. É muito bom. Eu só pego bolacha lá de manhã. É bom. Vocês pegam de lá a bolacha? Pego direto a bolacha do Nero. Lá pra rádio da... Lá pra Minano só vai bolacha do Nero. Vai, mas não vai tanto agora. A gente tomava café antes e agora não tem café pra nós. Eu conheço lá da rádio da Mabel Giovanni. Me conta dos radialistas da cidade. Quais são os radialistas que tu conhece? Eu conheço o Giovanni, que era da Alegretti. E o Vani. O Vani continua na Alegretti. O Vani tá lá e o Corretti. O Corretti tá de cabeça da Alegretti, né? É. Ele tem um foco. Ele tem um foco. E o Corretti. Tu conhece o Rodrigo Modesto? Conhece. Ele tem um abismo. O Rodrigo Modesto sabe que tem... Ele tem um abismo. Vive abanando as tranças. Ele que faz a cobrança da Rádio Alegretti. Ele que faz também. Não tô sabendo dessa. Ele que faz a cobrança da Alegretti. Quem mais que tu conhece lá da Rádio Alegretti? Eu conheço o Rodrigo. Eu conheço... Eu conheço... Ronaldo do Oliveira. O L. Alves. O L. lá da Vila Nova. O L. Alves também. Ele é da Vila Nova. Ele mora na Vila. Lá pra quem vai eu ir. Na rua de asfalto, né? O carro dele é um Grissene mesmo. Olha aí, sabe tudo. Calica, quem da Nativa tu conhece, Calica? Eu conheço todo mundo da Nativa. Nomes, quero nomes, carros, com quem são casados. Eu conheço... Eu conheço pouca... Eu conheço a dona que é a Marbel e a Daniel. Não, mas é da Minuano. Da Nativa. Juscelino Medeiros. Eu conheço a Juscelino da Nativa. E o Zé Paulo. O Zé Paulo também. O Juliano. O Juliano que é da Gurizada Macanuda que agora tem... Eu tirei foto com o Juliano. Também. Falando em foto. Buscamos um assunto das fotos. Calica, tu te lembra daquele teu aniversário que eu postei aquela foto com o Thiago? Como é que foi a história? Conta a história da foto lá no Peruso. O Thiago... O Thiago é o meu aniversário. E o Thiago? Qual é o Thiago? Da onde que ele é? Da Loto. Da Cis Brasil. Lá da Loteria da Cis Brasil. Ele me agarrou no quadro. Ele quem? Em pleno aniversário. Quem? O Thiago. E quem mais? E o Fagner tiraram foto. Todo mundo olhando, cheio de gente. A gente pegou o Calica no colo e tiramos uma foto. Tu não olhou. Tava cheio de gente, todo mundo... Todo mundo olhando. Todo mundo olhando, sim. Esse é o live. O pessoal adora esse é o live. Todo mundo falou, né? Eu nunca tive essa foto nesse é o live. Eu não tenho mais aquela foto. Eu nunca tive essa foto. Deve ter no Facebook. Deve ter no Facebook. Tem aqui. Eu não olho. Não, aqui eu não tenho mais, Calica. Não tem no celular. Deve estar gravada no Facebook lá. Só que daí tem que procurá-la. Mas tá lá. Foi no aniversário passado. Capaz. Faz uns quatro anos aquilo já. É? Faz uns quatro anos já. Aí todo mundo olhando, os ricos, todos olhando. Todo mundo olhando, os ricos. Quem tava lá, todo mundo. O Márcio Marquesan tava lá. Também, né? Gerente da Peru. Eu sou chique bem. Tu é chique, né? Tá, mas Calica, me diz uma coisa. O que que o Gabriel come de noite? O Gabriel, eu conheci o Gabriel da loja. Quando eu conheci, tinha o namorado. Depois terminaram, não sei porquê. Não é Gabriel. Gente dos clubes da cidade. Do clube Cassino, do clube Juventude. Eu conheço. O que que tu pode contar pra nós? Eu conheço do Caxeral. Quem é o presidente do Caxeral? Eu conheço o Lucas do Caxeral. O Lucas e a Luísa que trabalham no Caxeral. Não, a Luísa não é do Cassino? É do Caxeral. É tipo uma lota, o lado do Buzanelo. Tá, tá, tá. Ali do pessoal da Isolan. O Lucas Isolan é o... É o dono da lota. A lota. A funcionária é a Luísa. Eu me dou com a Luísa. Ah, a Luísa. A Luísa é linda. O que mais que eu digo, pra finalizar, pensa. Vamos, ele tem que ajudar, ele tem que ajudar. Ele tem que ajudar, tá aqui, tá aqui pra isso. Tá aqui pra finalizar, pra não pensar coisa difícil. É? É uma coisa bem, bem rápida pra finalizar. Não sei tu que vai pensar. Eu sou famoso, eu sou melhor, mais famoso e melhor do que todos. Toma. E esse é o final. Não. Ele não pensou o final. Vamos pensar o que nós vamos pensar. As últimas perguntas. Pensa. Muito bem, gente. Vamos finalizando, então, mais um Noturnos TV. O nosso primeiro com-convidado. Calica, tu é o nosso primeiro convidado do Noturnos TV. Nossa primeira entrevista. Um pocket show pra vocês. Pra vocês saberem um pouco mais, conhecerem melhor o Calica. A nossa, pra mim, a grande personalidade do Alegrete. Uma das pessoas mais conhecidas da história do Alegrete. Uma pessoa que é querida por todo mundo. E ele que trouxe um pouquinho do seu dia a dia, um pouco das suas histórias. Pra apresentar pra gente, mostrar um verdadeiro Calica. Né, Calica? Vamos fazer a saideira aí. Dá um tchau pra galera. Dá a tua despedida, tuas últimas palavras. Fala o que tu quiser, queridão. Eu vou dar tchau pro pessoal. E desejar que tenha uma boa noite. Só isso? E o beijo? E que eu vou mandar beijo e vou rezar pro pessoal. Muito bem. Obrigado pela participação, Calica. E, já sabe, né? Todo mundo seguindo a nossa página, o nosso canal do YouTube. E eu espero que tu avise pra todos os teus conhecidos pra estarem com a gente lá também. Será que eles vão olhar tu lá? Eu vou avisar, eu vou lembrar eles. Vamos incomodar essa galera então. Valeu, gente! Boa noite! Tchau, tchau! Toca aqui, Calica. Pega mais café. Mais café. Eu já faço.